Oi gente, no vídeo de hoje eu vou dançar a música Hey mamá! Gente, quem gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal Quem já é inscrito no meu canal, um beijão pra todos os meus inscritos 33 inscritos, gente E eu queria que nesse vídeo você botasse nos comentários o que você achou E também deixasse seu like E também compartilhasse o vídeo com a sua família Então eu já vou começar E aí 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 Pois é gente, quem gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no meu canal.